O Pânico na TV fazia umas coisas absurdas, completamente idiotas, e a gente adorava, eu não sei muito bem porquê. Temos aqui o que? Homem de... É. Sim. Ó, ele repele a água, ó. Ele repele a água e gruda a pele. Aí vocês têm o circuitinho, certo? Nós vamos sair parecendo o Niquiláugue daqui, velho. Tanta queimadura que nós vamos ter. Vai lá, sem frescura, irmão. Bebendo, aí você vai pegar... Sem frescura, irmão. Tem uns ferros ali que... Você já tomou uma queimada de ferro? Dói pra caramba, velho. E a gente adorava assistir isso. Olha que loucura. Não, não vai pegar. Ele é malandro. Ele tem tanto medo, tanto medo, que ele não vai encostar nenhum. Caraca, filha. Não vai demorar tanto. Cadê o chicote? Cadê o chicote? Chicote, filha. É, brother. Começou a demorar a enrolar muito. Vai, ó. Ó, mais rapidinho. Vai, vai. Vai, está demorando. Fica. Ó, fica. Sai. Meu braço, meu braço. Ai. Ah. Não gosto. Não. Ai, velho. Filha da p***. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Assim, é real. O Pânico não tinha noção nenhuma das coisas, né? Absolutamente nenhuma. Mas eu adorava assistir Pânico, adorava e vejo sempre alguns cortes. É isso, valeu, tchau. O Pânico não tinha noção. E aí, tchau.